Nenhum dispositivo, nenhum software, nenhum usuário é confiável. Como fazer segurança? Pois é, na verdade a preocupação em torno da segurança da informação é presente hoje e não sem motivo. Nós vemos cada vez mais um aumento no número de ataques cibernéticos e cada vez mais empresas expostas a perder as informações críticas confiáveis a ela. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário que as empresas criem políticas de segurança que protejam esse ativo tão importante que são as informações dos seus colaboradores dos seus clientes, dos seus fornecedores. Nesse quesito, nenhum dispositivo é confiável. A empresa deve ter políticas claramente definidas para se proteger contra celulares que não são protegidos, computadores, tablets, qualquer dispositivo móvel e qualquer usuário deveria ser considerado não confiável para ingressar na rede. Isso se dá por uma forma muito simples. Basta criar critérios de políticas de segurança adequada, criar uma cultura ao redor da segurança da informação onde as pessoas, os usuários que fazem parte desse domínio de rede, que utilizam as aplicações da empresa sejam treinados para garantir que não façam um mau uso do dispositivo. Não cliquem em e-mails onde você pode estar vulnerável através de um phishing, de um ransomware a instalar um aplicativo, um software no seu servidor que vai te subtrair informações, roubar e expor a marca da sua empresa. Com relação à infraestrutura nacional, as infraestruturas de telecomunicações, energia e água, elas estão protegidas de ataques cibernéticos? É de se esperar que as empresas de utilities que trabalham com energia, com água, com esgoto e toda forma de servir a população elas tenham, por definição, critérios para se proteger contra essas ameaças. Quando a gente olha, por exemplo, hoje o advento da internet das coisas, o IoT, no cotidiano das empresas cada vez mais os dispositivos que controlavam, por exemplo, caldeiras, que controlavam subestações de energia hoje eles estão integrados ao mundo da internet através do IoT. Essas empresas elas têm que se preocupar ainda mais, não apenas pelo fato de ter informações roubadas como potencialmente serem vítimas de atentados, de serem vítimas de terroristas que possam de alguma forma querer expor, ou militantes que sejam totalmente avessos ao objetivo de negócio daquela empresa que queiram expor uma fragilidade dela, atacando, por exemplo, uma caldeira ou uma gestão de controle de automação de caldeira através de um dispositivo de internet. Então a empresa tem que ter isso em conta e pensar quais são as políticas, as soluções disponíveis no mercado que possam fazer com que ela esteja protegida dessas ameaças. Então a empresa tem que ter que ver com que ela esteja protegida dessa ameaça.